Olá, para fortalecer a divulgação do Brasil no exterior e convidar os turistas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, a Embratu, o Instituto Brasileiro de Turismo, defende publicamente a isenção do visto para visitantes estrangeiros no ano olímpico. Como estão os preparativos para as Olimpíadas? Qual o impacto desse evento na economia brasileira? É o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Vinícius Lumerts, presidente da Embratu. Olá, presidente. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado, Lilian. Bom, Olimpíadas estão chegando, as pessoas estão na expectativa e como estão os preparativos? Bom, Olimpíadas, Jogos Olímpicos, não só o maior evento do mundo, mas é também o mais importante. Nós estamos falando aqui de mais de 200 países, nós estamos falando de 5 bilhões de pessoas que estarão olhando para o Brasil durante esse momento, quer dizer, focados em nós, na nossa capacidade de ação, de resolução, de organização. Então, isso, para o mundo, mede o Brasil. Enquanto se olha a Olimpíada, se mede a capacidade do Brasil de fazer um trabalho como esse. Internamente, também é um momento de afirmação do Brasil, porque nós temos que pegar perspectiva. Há 10 anos atrás, se nós olhássemos quem era o Brasil e o Brasil diante do desafio de fazer uma Copa do Mundo, isso era algo muito distante, principalmente as Copas do Mundo nos dias de hoje, que são eventos complexos. Ainda mais os Jogos Olímpicos. E hoje é uma coisa com a qual nós nos habituamos. Então, veja que nós mudamos de patamar. Nós já estamos acima desse desafio, diante e acima desse desafio. Nós já sabemos disso. Então, isso é um grau de maturidade para um país que já foi a 100 Olimpíadas. Nós já frequentamos as festas dos outros. Chegou a nossa vez. Chegou a vez de um grande país como o Brasil dizer assim, venham, porque nós estamos preparados. Nós sabemos fazer. E tem significados planetários também, a lógica olímpica. É diferente, por melhor que seja, mais emocionante que seja um evento como a Copa do Mundo, é um esporte. São muito menos países. E é uma grande emoção, é verdade, mas os Jogos Olímpicos têm um sentido de nações, de povos, de união, além da competição. O Barão de Coubertin, que foi o fundador da Olimpíada Moderna na França, ele dizia que o importante é competir, não é ganhar. De fato, a Olimpíada tem esses dois lados. Se comemora toda a beleza do esforço, porque tem coisas muito díspares. Tem países que são bons em uma coisa, outros em outra. E a troca de culturas. Tudo isso. É tão evidente que isso é alguma coisa de mágico e que nós vamos proporcionar ao mundo. Num momento grave da globalização, da mundialização, de toda a natureza e toda a sorte de problemas, há uma mensagem durante esse período de paz, de entendimento. E nós estaremos fazendo isso. E nós somos um país com características humanas muito fortes. A Olimpíada no Rio de Janeiro vai ser uma Olimpíada que o povo e o turista vão estar interligados. Eu vi um depoimento na Inglaterra de um repórter da BBC, que é um atleta paraolímpico, que disse que em Londres, que nós não perdêssemos a oportunidade do Brasil das Olimpíadas, porque nunca houve um tempo em Londres em que as pessoas se abraçavam no meio da rua, se cumprimentavam, um povo frio, ainda que sejam muitas culturas. Esse sentimento de confraternização. De união, de confraternização, de leveza. Agora, você imagina no Rio de Janeiro, com as praias, com as pessoas saindo de choques da praia, turistas. E nós que somos um povo muito caloroso. Então, o Rio de Janeiro, assim, do ponto de vista humano, do ponto de vista da organização e do ponto de vista da estética, vai ser a maior Olimpíada da história. Porque a Olimpíada no Rio não é em um canto da cidade. Ela está em toda parte. Está em Copacabana, está na Lagoa Rodrigo de Freitas, a Olimpíada está na Baía da Guanabara, ela está no Maracanã, que é um estádio mítico. A paisagem, os takes, as filmagens, de um lado para cima e para baixo, do lado humano, elas vão se encontrar na Barra da Tijuca, que é uma cidade nova, com dezenas de novos hotéis. O Parque Olímpico, o Porto, né? É uma grande mudança na cidade, inclusive na área de transporte, com BRT, VLT. O prefeito Paes fez uma grande parceria com a iniciativa privada, com o metrô. Quer dizer, há uma transformação. O Rio de Janeiro se reposiciona como portal. A questão da segurança foi dominada durante a Copa do Mundo, durante uma série de grandes eventos que ocorreram, desde lá o PAN, passando pela Juventude Católica, por Rio Mais 20, por Copa das Confederações. Mas, então, a posição nossa nesse, inclusive pelas questões internas que o Brasil está vivendo, por esse astral pesado, carregado desses ajustes todos, dessas questões da nossa democracia. Isso aconteceu na Copa também, aquelas demonstrações, mas a Copa ajudou. Ela empurrou para frente. O Brasil cresceu no turismo, os aeroportos são melhores. Então, são conquistas. São passos adiante, não só de um país, mas de uma coisa que se propõe a ser uma civilização, pelo tamanho do Brasil. O Brasil é de componentes e tamanhos civilizatórios. E fazer uma Olimpíada é algo deste tamanho. É uma afirmação do tamanho da nossa hipótese, de quem nós queremos ser. E qual que é o impacto no turismo brasileiro? O impacto é muito grande, sobretudo de imagem. Os impactos são engraçados. Quer dizer, se você pegar o econômico, o impacto econômico é muito forte, porque, primeiro, o Rio de Janeiro não teria tido esses investimentos. Foram aproveitados investimentos do passado. E 65%, segundo a Prefeitura do Rio, desses investimentos, aqueles que são de caráter infraestrutura da cidade, são de caráter privado. Então, houve muito aprendizado nesse período. Não só que o Brasil aprendeu a fazer mais e melhor eventos, que é uma economia da era de serviço, uma economia moderna, na qual o Brasil se posiciona bem no mundo, na área de eventos em geral. Nós somos o décimo em eventos internacionais. Hoje, que é uma posição que nós vamos subindo. Estamos aí por nono, décimo. Esse know-how, esse conhecimento, mais um legado. Mas a importância global da nossa capacidade de afirmação interna também no que diz respeito ao potencial do turismo. Nós estamos fazendo um discurso para fora, dizer, olha, o Brasil consegue fazer tudo isso. Mas olha para dentro, nós também estamos dizendo, olha, o que nós podemos fazer, o que nós sabemos fazer, as condições que nós temos. E no momento que o Brasil passa por essas reafirmações democráticas, essas discussões internas, é um bálsamo também para dar um tempo e dizer, olha, também tem coisas que estão ocorrendo e que são projeções de muito longo prazo, civilizatórias, de um país que tem capacidades imensas e que precisam vir à tona. E o turismo aparece no centro disso tudo, com os investimentos que foram feitos, que estão sendo feitos. E, às vezes, a gente, do ponto de vista histórico, quando está dentro da história, não consegue talvez perceber, mas os números aparecem. Nós subimos mais de 20 posições na competitividade global, por conta da Copa do Mundo, nos índices internacionais. Por quê? Porque tem novos aeroportos, porque tem centros de convenções, porque as coisas estão melhorando. Então, esse crescimento oferece oportunidades de negócios, quais seriam? Oferecem muitas oportunidades de negócios no momento, mas isso passa. O que fica? Fica o aprendizado do turismo, da infraestrutura. Veja o caso do Rio de Janeiro, dobrou o número de hotéis. Veja o caso do Rio de Janeiro, você tem o Porto Maravilha, você tem o Museu do Amanhã. Isso tudo são ícones, são referências. Você tem uma cidade melhor. Cidade para turismo tem que ser boa. As melhores cidades turísticas do mundo são cidades boas. Se o Rio de Janeiro se remodela, se reestrutura, se cria melhores condições de transporte, melhores condições de hospitalidade, a porta de turismo brasileira está garantida. É um revigoramento que aconteceu com Nova York na década de 70 e 80, que ela estava em decadência. Quando veio aquela campanha de amar Nova York, com o coraçãozinho, aquilo tudo, era uma crise, a saída da crise. O Rio de Janeiro passou por crises terríveis, está saindo, e para o Brasil é importante. Mas o turismo brasileiro se expande em todos os cantos do Brasil. Porque nós temos voos diretos para várias partes do mundo, o turismo do Nordeste cresceu muito, o do Sul cresceu, o turismo natural vem crescendo. Eu só lamento das barreiras burocráticas que travam o turismo brasileiro para ele fazer ainda mais. Mas é destino, é questão só de tempo. É destino que o turismo brasileiro vá ser uma grande economia, talvez a maior economia do país. E essa expansão para o exterior também, né? Está havendo uma isenção na questão do visto, né? Para quem que serve? Por que essa isenção? Veja bem, o Brasil está ainda, né? Nós conseguimos uma isenção do Ministério do Turismo, com o apoio da Embratur, o Ministério de Relações Exteriores. Conseguiram um avanço, a presidente Dilma sancionou e hoje nós buscamos, vamos ter uma operação na Olimpíada de isenção de vistos para norte-americanos, ou seja, americanos e canadenses. Os americanos são o segundo maior emissivo para o Brasil. São 650 mil turistas e dos que mais gastam. Mas nós estamos exigindo que eles passem lá duas semanas, três semanas, que entregue o passaporte. São exigências que, sob a égide da contrapartida, da mutualidade, tem tradição na diplomacia brasileira. O problema é que nós precisamos desses dólares. E o interesse nacional vai além da lógica da chamada reciprocidade. Então nós conseguimos vencer essa barreira e eu acho que houve um bom entendimento no governo. E para esses países mais australos e Japão, nós teremos uma condição diferenciada de 90 dias. Mas nós, na Embratur, abertamente defendemos que sejam criadas saídas e alternativas, visto eletrônico, não importa. O que nós não podemos é criar ou permitir-se que se criem barreiras ao futuro e ao desenvolvimento do povo brasileiro. E o turismo é um grande potencial. Então, pedir para que um norte-americano, por exemplo, dos Estados Unidos ou do Canadá, deixe de viajar à Europa, ao Caribe ou ao Oriente, sem visto, e queira que ele venha viajar ao Brasil e tenha que pedir visto, é contra os interesses do Brasil, na opinião de quem promove o turismo, que é a Embratur. Nós respeitemos posições diferentes, mas a nossa defesa é essa, aberta, democrática, no âmbito do governo. Porque isso traz recursos, mas não traz só o recurso do viajante. Traz o recurso do investidor, porque à medida que mais americanos, norte-americanos, canadenses viajem para o Brasil ou japoneses, você vai ter a lógica do investimento e futuramente dos chineses. Os chineses hoje, nós estamos conversando com o embaixador da China também, eles não precisam de visto, por exemplo, para a Suíça, mas precisam para o Brasil. Olha, os chineses são 100 milhões de viajantes por ano, são os maiores viajantes do mundo. Então, nós precisamos fazer essa aproximação com o mundo, porque o Brasil precisa se abrir. O Brasil é de um tamanho que não pode viver fechado, deve viver aberto. Então, para a gente encerrar, o que se esperar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016? Um grande protagonismo, resultados econômicos e financeiros para todo o país. E eu acho que, acima de tudo isso, além do legado físico, material, o aprendizado de operarmos e sabemos que operamos bem o turismo. E o turismo pode, a partir desse ciclo de grandes eventos, ser uma economia central, uma parte central do desenvolvimento econômico do Brasil no futuro. Então, presidente, muito obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.